Bom dia, bom dia caçadores de pedras, tudo na paz? Pessoal, esse aqui é o local onde eu achei aquela lasca de turmalino. Hoje eu estou sozinho aqui, então eu posso ficar mais tranquilo para conversar com vocês, acredito eu. Bom, sozinho não, né? Temos companhia aqui. Só que esse pessoal aí já partiu dessa para melhor, vamos deixar isso quietinho aí, né? Fica do outro lado da rua aqui, o riacho. Eu vou ser bem sincero para vocês, viu pessoal? Eu sou meio cagão para essas coisas. Ainda não gosto de mexer não. Vou descer devagar aqui que eu quero filmar uma prospecção, uma videocassetada. Então pessoal, foi aqui que eu achei aquela lasca de turmalino. E, assim, vocês veem que do outro lado ali, tem uns barros, né? Umas argilas. E os cascalhos mesmo se concentram do lado de cá, ó. Eu estava pensando no carro com meus botões e isso aqui funciona como se fosse uma bateia. Bateia gigante, né? Onde ao fazer o fluxo da água, as partículas mais pesadas vão para o fundo e as mais leves para cima, né? Então, assim, eu acredito que as mais leves devem ir para cima ali, ó. E as pedras rochas mais pesadas devem vir aqui para baixo. Esse rio aqui fica abaixo daquele lugar onde eu fiz a prospecção uma vez aí no meio do rio. E eu vou dar uma caçada aqui, né, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui. Eu, quando eu achei aquela turmalina, eu saí catando tudo quanto era pedra preta, achando que também era. Mas eu deveria ver pelo peso que não era. Né? Então, é isso aí. A gente vai catando, né? Vai tentando aqui identificar. As mais escuras, no caso, eu estou caçando, né? Depois eu passo o olho nas mais claras. Pô, seria legal se eu achasse uma turmalina aqui, né, cara? Pelo menos para enriquecer o vídeo. Porque, vou ser bem sério para vocês, eu não vou para casa com... Eu não vou para casa com pedra que não seja, pelo menos, semi-preciosa, não. Eu vou ficar só com o vídeo mesmo. Beleza? Isso é um quarto? Quase que eu caio aqui. Provavelmente, vocês vão ver pedra aí, que eu não vou ver, né? Tem um tempo contado aqui. Ó. Daquelas pedras que eu achei. Calcita. Tá vendo como é que ela é facetada aqui, ó? Se você quebrar ela, Ela vai quebrar sempre assim, ó. Sempre nesse mesmo estilo. Eu, provavelmente, eu só tenho cinco minutos aqui, pessoal. Então, eu vim mais para mostrar o lugar. Vou fazer um pente fino aqui. Se eu achar alguma coisa interessante, se eu achar alguma coisa interessante, eu mostro para vocês. se não achar, não vou mostrar nada. É que você filmando assim, né? Você se preocupa com a filmagem e acaba fazendo vista grossa ou perdendo alguns detalhes. Mas eu prometo para vocês que se eu achar alguma coisa, tá vendo, ó? Como é que as pedras mais leves vão para cima. E se eu achar alguma coisa interessante que possa ser mostrado para vocês, eu prometo que mais tarde eu faço um vídeo e selecione algumas pedras. Beleza? É isso aí. Um grande abraço e até.